Oi galeris, mais um vídeo de Luxeis de novembro. Gente, o mês passado eu fiquei reclamando aqui que chovia, mas aí eu falava que talvez ia chover, aí não chovia, eu falava que não ia chover, aí chovia. Enfim, hoje eu vou acreditar na previsão do tempo porque tem um calor da desgraça. Então, eu estou com o look mais fresquinho possível, mas claro, com toquinho especial porque eu não sou besta. Então, o batom que eu estou usando hoje é o Bruna, da linha Bruna Tavares, que é aquele vermelho icônico. Esse anel é da Bijulitá. Esse aqui, como eu falei no vídeo passado, eu comprei na Indossa, lá de Águas Claras, que é de uma marca que chama Arte em Resina, que eu não achei eles no Instagram. O brinco é da Renner, que é essa argola oval dourada com preto. Os óculos de um brechó também, azul marinho, amo. Essa blusinha aqui é de tule com estrelinhas em paetê é da Renner e a blusinha de baixo de alcinha também é mostarda. E aí eu decidi combinar, assim, dar um tchan na parte de cima e aí embaixo dá uma coisa mais de buenas. O cinto é da Renner, short saia também e nos pés a rasteirinha da Constance, que é tipo estilo chinelinho e eu acho ela maravilhosa. A mochila da Zara, como sempre, e o relógio é Cássio. Então é isso, gente. Eu aproveitei que tem dourado e prata e misturei o prata, o bronze e o dourado, tudo nesse look. Eu amei! É de boas pra uma semana no calor e é isso! Oi, galeris! Hoje é dia 10 de novembro e ontem eu participei de uma feira, a Feira Inova, de novo, e eu apareci na televisão. Enfim, foi muito legal. Eu vou ver se eu deixo uma parte do vídeo rolando pra vocês ou se eu deixo o link aqui no box de descrição do vídeo, que aí vocês dão uma olhada lá. Eu tô muito empolgada, gente. Eu tava bem feliz ontem. Então, sabe assim, quando você acha que você jogou a energia certa pro universo? Tava me sentindo assim. Enfim, hoje esse aqui foi o lookinho que eu escolhi. Tá tudo bem super coordenado. Os óculos que eu escolhi são esses de coração da Renner, com armação de metal. O brinco é o brinco Rose, do Balacubaco. Como vocês sabem, a minha marca é o que fiz. É feito de cápsula de café. Tem muita gente me perguntando do que é feito e eu quase nunca falo. Então, é de cápsula de café. O colar também é do Balacubaco. E aí, ele tem duas faces. A outra é preta com colorido, que é pintado à mão também. E esse lado aqui, que eu achei que tinha mais a ver com o look. Essa blusa eu usei no vídeo de looks passado. E ela é uma blusa que era da minha avó. E ela tem um decote nas costas, tá vendo? Não é muito profundo, mas eu gosto. Coloquei com um short saia amarelo da Zara, que ele tava sumido por aqui. Arrebentou o zíper e eu tomei vergonha na cara e mandei arrumar. E agora que ele tá pronto, eu estou matando saudades dele. E então, ficou nessa paleta de cores aqui. E aí, eu usei o tênis da Anacapri, que é esse slipon tenisiate, como você queira chamar, de onça. Que tem as mesmas cores da blusa, então achei que fez total sentido. Outra peça que vocês não viam mais, que é essa mini mochila aqui, da Riachuelo. Que, querendo ou não, das mochilas pequenininhas que eu tenho, é essa que cabe mais coisa. E o batom que eu tô usando é o Heroine da Maqui. Porque, né, tô nessa vibes. Fiz um delineado com batom da Bruna Tavares. A sombra também é um batom. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal dessa maquiagem. E eu acho que ela tá na minha cartela de cores, valoriza meu olhar. E é isso, gente. Ah, sim, o relógio é casa. Oi, galeris. Hoje é dia 12 de novembro. E o meu cabelo tá enorme. Eu não consegui raspar esse final de semana, mas em breve vocês me verão de cabeça raspada. O brinco é uma novidade que eu tô testando, do Balacobaco, que é a minha marca de acessórios. Dupla face, feitas com cápsula de café. O batom é a cor deusa da linha da Mulher Maravilha, pra TB Make. Os óculos são de um brechó. Essa blusinha verde aqui foi um dos desapegos da minha avó, do mês passado. E ela você pode usar com essa parte das costas na frente, ou vice-versa, que tem um decote um pouco mais profundo. Então, hoje eu decidi usar a parte mais fechada na frente e o decote nas costas. A bolsa, que quase não aparece mais aqui no canal, é a da Gucci, que eu comprei num brechó. E hoje eu optei por usar porque eu fiquei um pouco de saco cheio de só usar mochila, né? Vai entender. O cinto é aquele cortelha da Renner, que eu adoro um cinto mais aparecido. A calça é a minha calça favorita, também da Renner, que é de viscose, tem bolso na frente e atrás. Bem levinha, bem soltinha, com elástico na cintura. E nos pés, a minha maravilhosa espadrilha da Visano, que eu comprei no site da Zatini. E o relógio é o de sempre da Cássio. E é isso! Oi, galeris! Hoje é dia 16 de novembro e esse foi o lookinho que eu escolhi. Bem estampadíssimo. Vai ter um open house hoje pra ir. Então eu fiz uma maquiagenzinha com delineador, que é um batom líquido da Bruna Tavares, que é só o que eu tenho feito mesmo. O brinco, tá escrito abusada, é da C&A. O batom é a cor marrom lida, quem disse Berenice. O relógio é o Cássio, como sempre. O esmalte, se eu não me engano, é cinza sedutor da Avon. A blusinha é da Renner. Eu comprei um tamanho maior, porque ela era muito apertada. O short é da Forever 21. Nos pés eu tô usando o tênis de onça da Anacapri, que eu acho que é confortável, mas tem uma graça. A bolsa é a Smart Bag, de um troca-troca. Ela é uma bolsa bem antiga, mas é de couro. E eu vou levar a jaqueta da Renner Jeans, porque tá aquele clima que chove, para de chover, chove de novo, enfim. E é isso! Oi, galeris! Hoje é dia 26 de novembro e eu escolhi esse lookinho aqui. E como sempre, ontem falou que ia cair o mundo de chuva, hoje o dia inteiro, e aí eu acordei e fez um sol, e enfim. Os óculos são da Renner. Esses brincos são de uma marca chamada Una, que você encontra na Endosa, aqui em Brasília. O batom é a cor Cé, da linha Bruna Tavares, que é esse rosa. O body de bolinhas é da Renner, e ele tem um super decote nas costas. Mas, gente, não se engane, ele é de poliéster. Então, assim, eu tô cozinhando aqui dentro, inclusive já tá a marca do meu suor no forro. E, sabe? Ai, por isso que eu não gosto de poliéster, gente. Eu devia ter olhado a etiqueta antes de comprar. Mas aí eu fico transpirando aqui, e, tipo, o tecido não absorve, você fica encharcada. É, uó. Enfim. O cinto verde também é da Renner. É novo. E eu achei a irmã da minha calça listrada, que é essa calça de onça. A diferença é que ela não tem bolso na parte de trás, só na frente. Ela também é de elástico, e ela veio com um barrado de elástico também, que eu cortei fora, porque ela tava muito comprida, e eu não tava gostando de como ela tava vestindo. E aí agora eu dei um acabamento melhor na barra, e eu estou amando! Ela é de viscose também, super fresquinha, e eu amo esse tipo de calça, gente. É isso. Se a Renner quiser mandar um caminhão aqui pra casa de várias cores e estampas, estamos aceitando. Maravilhosa. E eu tô usando a mochila da Zara, como sempre, vermelha. E aí eu escolhi o All Star Vermelho, que é um tênis bem antigo. Esse tênis é bem velho, e fazia muito tempo que eu não usava. Então, isso aí, o relógio é o Cássio, como sempre. Ah, sim. Eu levei a jaqueta jeans da Renner, mas eu não usei em nenhum momento. Mas é porque, tipo, fala que vai chover, depois faz sol. Aí eu saio de casa pelada, aí chove, é aquilo, né? Como sempre. E é isso. Esqueci de finalizar o vídeo e já estamos em dezembro. O ano passou voando, gente. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi o look favorito de vocês desse vídeo. Também se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, ativem as notificações. Temos vídeos toda quarta, a partir das 18 horas. E também me sigam nas redes sociais, no meu Instagram, é Lookbook da Amanda. E lá no Facebook, de segunda a sexta, a partir do meio de meia, tem look do dia pra vocês. Então, todos os looks que vocês não veem aqui nos vídeos, vocês encontram lá. Tá bom? Então, é isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.